Tá querendo estudar, mas acha que não tem tempo ou grana suficiente para encarar uma graduação? Eu tenho uma ótima notícia. A Universidade de Tuiti oferece graduação do jeito mais conveniente para você. São três modalidades, presencial, semipresencial e EAD. Para você que prefere ter aulas diariamente no campus, a melhor opção são os cursos presenciais. Você vem para a universidade, tem acompanhamento dos professores e aulas práticas em laboratórios super modernos. E para quem não tem toda a sua disponibilidade de tempo, mas não abre mão da experiência nos laboratórios, tem o sistema semipresencial. 60% das aulas acontecem no campus e o restante da carga horária o aluno administra do seu jeito. Mas se você quer uma graduação de qualidade, estudando onde e como quiser, a Tuiti oferece educação à distância. Os cursos da EAD são bem completos e o aluno acompanha tudo pela plataforma interativa. Dá para interagir com os colegas, com os professores, participar de fóruns, chats e aulas ao vivo. Não é o máximo? E o mais legal de tudo é que não importa a modalidade que você escolha. Na Tuiti, os professores são os mesmos, tanto no presencial, como no semipresencial e na EAD. E o diploma que a gente recebe também é o mesmo. Assinado por uma das mais conceituadas instituições de ensino do país. São mais de 30 opções de cursos em diversas áreas de conhecimento, para você encontrar um que é a sua cara. Agora não tem mais desculpa para não iniciar a sua graduação. Faça como eu, venha para a Tuiti. Universidade Tuiti, diferente das outras, parecida com você. Universidade Tuiti. Universidade Tuiti. Universidade Tuiti. Obrigado.